Olá meus amigos do YouTube e seguidores do canal Relíquias Históricas, mais uma moeda achada em garimbo. E como essa moeda, muitas aí Brasil afora são encontradas, só que depende de uma coisa, depende de você prestar atenção, botar as moedas numa luz, usar uma lupa, antes de vocês passarem uma moeda que vocês receberam, dá uma conferida, que de repente você está com uma moeda valiosa em suas mãos. Mesmo que você não queira vender ou não consiga vender de imediato, você tem uma moeda separada, num cantinho lá guardado, sabendo que em qualquer momento ela pode lhe trazer retorno financeiro muito mais do que 50 centavos, no caso são mais de 50 centavos, mas essa aqui já tem um detalhe que interessa para colecionadores, está dando uma percebida, está no visual aqui. Olha aqui na parte de trás o que é data marcada, aqui em cima, aqui na frente, está no visual. Então essas moedas interessam para colecionador, são três datas marcadas. No catálogo novo, 2023, gerado no mestre Medio Gomes, alguns valores interessantes em relação a algumas moedas que vocês podem futuramente, ou de repente vocês já têm em casa essas moedas guardadas, e vão ficar sabendo dos valores atualizados, corrigidos no catálogo 2023. Não é catálogo velho não, é catálogo novo. Até marquei a página aqui, eu vou abrir para mostrar a vocês, já pesquisei, tudo faço baseado em pesquisa, está aqui o catálogo de erro, de 1942 a 2022, terceira edição, já mostrei esse catálogo várias vezes, ele começa lá com as moedas do cruzeiro, moeda do mapa de 1, 2 e 5 cruzeiros, passa pelas moedas lá do Getúlio Vargas, Rui Barbosa, Dutra, Zé Bonifácio, então, catálogo aí sensacional para vocês desfolhar, pessoal que está iniciando a coleção, quem já é antigo precisa saber dos valores, quem gosta de comprar e vender moedas, para saber os valores mais recentes, para fazer uma possível negociação, tanto uma compra como uma venda, ou você que tem suas moedas que eu mostro aí no canal do YouTube, fazer um vídeozinho para a gente aí, montar um canal, então, eu recomendo esse catálogo do grande mestre aí, Edil Gomes, então, dando a quantidade de moedinha de 50 centavos, vamos puxar aqui o zoom, eu vou abrir o catálogo aqui, para mostrar algumas variantes dessas moedas, antes que eu só agradecer aí meus, quase, né, passamos de 168 mil inscritos, chegando a marca de 170, então, quem me conhece já sabe o que vai acontecer, né, basta aí pessoal, está sempre assistindo os vídeos, se é inscrito aí no canal, compartilhando, comentando, fica aí também meu convite, para seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists por temas, e compartilhar, né, porque esse vídeo chega a conhecimento de mais pessoas aí, Brasil afora, sempre deixo dica na descrição, são links, tá, de alguns vídeos, que eu acho muito interessante para vocês, muito útil, muito importante, então, tem três links de vídeos recomendados, tem um link também, de como se tornar membro do canal, tem pessoas entrando aí para o canal, agradeço a todos vocês, que estão junto comigo aí, e também tem um link, a gente numa parceria com a Amazon, fazendo as promoções aí do mês, então, tem dois links, de uma furadeira, parafusadeira, né, e de um kit de brocas, então, aqui de brocas é a vista, mas um preço sensacional, a furadeira dá para pagar até em cinco vezes, não vou mostrar ela aqui agora, já mostrei em outros vídeos, mas é só você clicar, é um link oficial, você clicou, abre, aí você vai ver tudo sobre os dois produtos, combinado? Então, vamos aqui para o catálogo, quantas centavos da primeira família, foram cunhadas apenas no ano de 1994 e 95, digo isso para quem está começando a coleção agora, detalhe muito importante, que, né, isso diz muito sobre a quantidade de tiragem, a de 94, 421 milhões, a de 95, 60 milhões, tá, então, essas moedas estão sendo recolhidas, sendo retiradas de circulação, devagarzinho, não saiu nada oficial ainda, mas estão sendo recolhidas, então, desses 60 milhões aqui, talvez menos de 20 milhões estão aí nas ruas, então, poder guardar mesmo em condições normais, uma moedinha dessa aí, senão daqui talvez 5, 10 anos, ninguém mais vai ver essas moedas aí circulando, tá, então ela tem, preste atenção também, moeda reverso invertida, a de 95 vale mais, do que a de 94, devida a baixa tiragem aqui, tá, reverso, horizontal, a mesma coisa, a de 94 vale menos do que a de 95, então, vou mostrar, vai ser um raio-x, completo, sobre essas moedas de 50 centavos, para o vídeo ficar bacana, ficar completo, então, você marca esse vídeo, compartilha, o cara aí está mostrando só um errinho não, o cara não está mostrando só uma moedinha não, o cara está fazendo um raio-x, você entra no vídeo dele, você vai saber tudo sobre essa moeda de 50 centavos, do que qualquer outra moeda que você quiser, né, aqui o vídeo é completo, a moedinha aqui, ó, só a batida do centavo, ela vale 25 reais, e aqui, ó, tem alguns detalhes também, né, data vazada, cada data vazada, vale em média 10 reais, duas vezes vale 20, né, três vezes vale um pouquinho mais, já juntando, isso aqui, com isso aqui, dá em torno de 70 reais uma moeda dessa, e temos aqui moeda de, faltam uns pedacinhos aqui, mas tem que ser, com esmerilhadeira não, tem que ser erro da casa da moeda, dois cortezinhos, temos moedas também com e trocado, mas tem que verificar o peso tudo direitinho, vai dizer que vale em torno de 400 reais, de 400 reais, cunhado em disco de 10 centavos, é só botar na balança, ver o peso das moedas, baseado, né, no peso aqui, inicial dela, elas são 3,92 gramas, tá, moeda normal, e aqui, quero mostrar pra vocês um detalhe importante, 600 reais, anverso de 10 centavos, tá, a moeda normal, peso normal, e aqui dentro, 10, sai como, anverso de 10 centavos, é reduzido, vocês vão ver, sobra aqui nas bordas, as bordas maiores, então, são moedas reduzidas, que vai em torno de 600 reais, uma moeda, moeda rara, eu tenho lá em casa, lá no Rio de Janeiro, por enquanto, eu estou em Minas Gerais ainda, tá gente, estou um mês aqui já em Minas, semana que vem de voltar para o Rio de Janeiro, lá no Rio, eu já mostrei, tem um vídeo, uma moeda de 5 centavos, né, uma verso de 1 centavo, aqui as medidas da moeda, a quantidade de cheiragem é de 94 e 95, né, e aqui a gente encerra, mais um vídeo pessoal, obrigado a todos aí, pela atenção, forte abraço, aí fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, não se esqueça de ir lá na descrição, dar aquela atenção, compartilhar, quem não é inscrito, se inscrever no canal, e seguir a gente, e também não perder as playlists, e, em todas as redes sociais, a gente coloca vídeo lá, ok, combinado, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, aquele abraço.